Olá, gatíssimas! Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje não, foi na sexta, não, no sábado chegou um produtinho, mas eu vim gravar aqui pra vocês hoje. Eu acompanho a Virgínia, né? Eu até esqueci, ela é casada com... eu esqueci o nome dele, né? Mas é aí das redes sociais, do Instagram, né? Essa daqui, gente, ó. Tá? E aí eu comprei esse sérum maravilhoso, que ela usa, gente, vocês não têm noção. Então, chegou aqui, ó, esse sérum aqui, tá vendo? Ela chegou na caixinha, bonitinha aqui, ó. E aqui fala, ó, estamos muito felizes por fazer parte da nossa vida agora. Prepare-se para se apaixonar, dentro dessa caixa contém muito amor, criamos para que seja essencial para você. Aqui, nos avise que chegou o marque, arroba em pink.br no Instagram. Então, chegou. Olha, gente, chegou esse sérum aqui, maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Eu já lavei meu rosto aqui, porque isso aqui usa de dia e de noite. Olha a embalagem dele, tá aqui, ó. E, gente, eu vou falar para você o conteúdo, o que que tem nesse sérum aqui, ó. Contém, ele é 10 em 1. Contém. Gente, e aqui fala, ó. Cuidado, hidratação, reduz as linhas de marcas de expressão e é tudo de bom. Tudo que você precisa. Nenhum, nenhum, nenhum produto que 10, 10 coisas que tem 10 em 1. Então, assim, eu fiquei, assim, apaixonada quando eu entrei no site, comecei a ler o negócio, falei assim, gente, eu preciso dele, né? E aqui fala assim, ó. Após a limpeza, aplicar de duas a quatro gotas do sérum, 10 em 1, na palma da mão, com as pontas dos dedos e espalhar por todo o rosto. Durante o uso do produto, então, assim, se você usar pela manhã e você for ter que sair, o que que você tem que fazer? Você tem que passar no seu rosto, né? E depois passar o protetor. Como eu estou em casa, eu não vou sair. Então, eu vou fazer aqui. Aqui fala assim, ó. Gente, deixa eu ver se eu só senti o cheiro dele, gente. É maravilhoso, vocês não têm noção. Pera aí, filhinha. O cheiro dele, depois eu vou aumentar pra você chorar. O cheiro dele é maravilhoso. Então, assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Quatro gotinhas, porque eles falaram que é quatro gotinhas, né? Mas eu vou pingar aqui, ó. Uma. Duas. Três. Vem igual aqui. Aí, não pode encostar na pele. Eu não deixo encostar. Aqui, ó. E aí, ó. Eu faço desse jeito com as pontas do pé, ó. Com as pontas do pé. Com as pontas da... Ô, meu pai. Dos dedos, né? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Laura, senta, senão você vai cair. Ó. Senta lá, senão você vai cair. Aí, ó. Eu faço desse jeito com as pontas do dedo, ó. Faço aqui no meu pescoço. Aqui. Ó. Deixa eu só fingar aqui que não caiu na testa, não, aquela hora. Agora caiu. E aí, eu faço aqui. Gente, ele seca super rápido. Gente, o cheiro dele é maravilhoso, gente. É um cheiro maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ó. E aí, eu passo aqui no rosto. Assim. E vou dormir. Vou dormir. E olha que delícia. Maravilhoso, gente. Faço aqui assim. Porque, gente, eu já tô ficando velhinha, viu? Tô ficando velhinha. Cheia de ruga. Cheia. Prontinho, gente. Passei. Seca muito rápido. E é isso, gente. Vim falar pra vocês. E vou falando com o tempo, né? Os resultados. Vai clarear. Se não vai. E o cheiro dele é maravilhoso. Olha que embalagem maravilhosa. Maravilhosa. E se vocês quiserem dar uma olhadinha, gente. Eu vou deixar o site pra vocês aqui. Entra lá no Instagram e digita arrobaweepink.br Aí você pode solicitar lá, tá bom? É esse aqui da Virgínia. E o cheiro é muito bom. Vou tá usando. Depois eu volto aqui outras vezes pra falar pra vocês como é que tá ficando a minha pele, né? Eu, na verdade, assim, vou achar que vai ficar maravilhosa. Porque só de conter tanto ingrediente que tem aqui, a embalagem dele é maravilhosa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vim trazer aqui o meu sério, a minha... Né? Que eu adquiri esses dias. O preço dele, gente, eu paguei R$100, tá? Com desconto. Mas sem o desconto, acho que é R$120, R$130, um negócio assim. Tá bom? Só que eu não sei se tava em promoção. Então você entra lá pra saber se tá em promoção, se continua esse preço, se mudou. Então, assim, tô falando a base aí do que eu paguei na época com desconto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, agora eu vou dormir daqui a pouco, já com a minha pele linda, maravilhosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, dá um like nesse vídeo, gente. Por favor, pro YouTube, né? Recomendar esse vídeo aqui. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!